Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Part Prototype. Eu tava tentando falar o nome desse jogo há 40 dias. Eu não conseguia falar direito. Então, vamos ver o que é esse jogo que eu não sei de nada. É terror... Ah, já começou. Ai, caralho. Bem bonito, aliás. Olha isso, mano. Parece a vida real. Dá pra correr. Que merda, né? Dá pra correr. Até que é que eu... Ah, tá. Nossa Senhora. Jesus Cristo me recebeu. Alô? Chute. Ah, eu tenho que atirar. Mas eu não tenho arma. Apenas vai ter uma lanterna, né? Não tem uma lanterna? Eu queria saber se eu tinha lanterna. Não tem. Que porra é essa? Ai, caralho. Fiquei presa. Mano, um abajurzinho me travou, caralho. Opa. É. Ah, tá. Mano, what the fuck, velho? Acho que precisa trocar essa lanterna, hein? Papo reto. Ai, é uma arma aquilo ali? Eu acho que é. Parece, pelo menos. Que isso? Ah, era as gotas d'água caindo. Mano, não sei se dava pra perceber pela minha voz, mas eu tô gripadinha, velho. Mas enfim, tudo pelo entretenimento, né? Ai, ai, eu abri aqui? Abri. Vai dar susto, né? Susto, não? Ai, vai dar susto, sim. Spring Field Armor USA. Se fudeu. Olha que lindo. Que porra é essa, velho? Muito... Que legal. Ele mexe. Ele mexe mesmo. Ai, caralho. Ó. Caralho, que da hora. Dá pra mirar? Mano, que legal. Caralho. Mano, caralho, que foda, velho. Nossa, parece ser no jogo. Aquele jogo que vai ser lançado. É um record. Nossa, muito pica. Ah, por isso que é The Party Prototype, né? Porque é o protótipo do outro jogo lá. Legal. Onde é que eu tô? Caralho. Nossa, foi alto pra caralho, velho. Calma aí, gente. Deixa eu diminuir isso daqui. Caralho, foi muito alto, cara. Eu não tava esperando por essa, não. Não mesmo. Caralho, velho. Mano, eu não posso, não. Meu coração dói, serião. Eu juro pra vocês que meu coração dói mesmo. Dói. Que? Oi? Vai tomar nesse teu cubo, velho. Vai fazer tum-tumucar na casa do cara. Vai ver alguma coisa aqui? Poxa. Ah, gente, eu tenho que seguir, né? Vamos seguir, então? Eu não vou descer. Eu vou pra luz. Quem? Quem? Tinha alguém aqui? Quem tava? Quem era isso? Mãos pra cima. Só uma lanterna? Ai. Vai tomar no cu. Que isso? O cara... Por que tá silêncio? Eu não gosto de silêncio. Nossa senhora, velho. Que medo. Ai, se eu correr ou eu levanto a mira. Como se... Por que... Por que que você levanta a mira? Porra, por quê? Não levanta, não. Ai. Mano, meu narizinho tá muito entupido. Mano, what the fuck, velho? Que barulho é esse, cara? Por que você grita assim? Eu vou seguir, foda-se. Tá tudo bem. Saving? Mas eu vou pro resto. Caralho, velho. Mano, que foda. Mano, parece os PM na favela. Ai, meu Deus, mano. Na moral. This way. Tá bom. Não, foda-se. Desveu, cara. Ah, calma. Vai abrir um por um, né? Vou ter que achar um por um. Opa, errei. Relaxa, irmão. Eu tô só me aquecendo. Você tá achando que é brincadeira? Eu vou tomar nesse teu cu, caralho. Ai, closed. Nossa, velho. Que tensão. Papo reto. Porra. Caralho, maior medo do caralho, velho. Não sei nem respirar. Que isso? Caralho, meu coração. Nossa senhora, eu tremei muito. Juro pra vocês. Ai, que horrível, velho. Tem que ter certeza, né? Atirei bastante em você já. Fica aí no chão. Óbvio que não vai ficar no chão, né? Por que que eu peguei essa chave, né? Ele já desapareceu, né? Nem sei se já... Tá, tá falando esse caminho aqui. Eu vou seguir ele. Ai, meu Deus, mano. Ai, caralho. Ai, gente. Nossa, mano. Eu tô com muito medo. Ai, mano. Esse jogo não é... Ai. Olha o teu cu. Mano, eu vou ficar virado aqui. Assim. Por favor, a gente já aposta, né? A música é essa. Eu não tô gostando. Não. Não gostei. Beleza, jogo. Tá bom, então, viu? Não vai ter susto, não. Tá tranquilo, gente. Não tenha medo. Abriu tudo já? Abri, abriu, né? O que é isso? Vai ter um porco aqui com a gente. Ô, Meis. Que caralho. Uma participação de um animalzinho indefeso. Indefeso é o caralho, porra. Indefeso sou eu. Quer dizer, não. Não é pra eu tô com uma porra de lá. Ai, bucita. Não, mano, não chora. Tá tudo bem, eu tô aqui. O que é isso? Tá vindo outro? Caralho! Caralho! Caralho, eu sou um conto veni, porra. Bucita. Nossa senhora, isso foi intenso. Caralho! Ah, mano, na moral, vocês... O que é que vocês são? Conta pra tixia. Quem? Abriu aqui. Eu venho aqui, eu venho aqui já, né? Jesus Cristo? Vai me receber? Oi? É... O que é isso, velho? O cara... O cara... O cara... O cara é brabo. O cara tá mandando o passinho do Michael. É o Michael. Porra! Acabou. Gente, o que é que foi isso? O que é que foi esse final? Alguém me explica, por favor, velho. É isso, acabou mesmo, mano. Acabou. Gente, o que é que foi isso, mano? Eu amei esse final, eu juro pra vocês, mano. Será que ele dançava mais se eu não atirasse nele? Eu fiquei em dúvida, eu fiquei em dúvida agora. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigada pra quem gostou, compartilhou também. E se cuidem. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.